Verde e branco é a cor da paixão, a torcida vibra no arquibancado Vai verdão, vai verdão, vai verdão, sangue verde no campo, vai na rasca Eu gritando, avante palestra, vai pra cima, não para de lutar É que hoje os portos tá em festa, pra hoje essa parra de comemorar 2020 ganhamos o Paulistão, 0-18 foi brasileirão C6 vai ficar no coração, 2015 também foi campeão As trave benzida pelo Marcão, treme só de entrar no Allianz Parque Já vestimos toda a seleção, maior campeão da atualidade Eu sou Palmeiras, com muito amor Eu sou Palmeiras, com muito amor